Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. Criada em 1928, a Polícia Rodoviária Federal é parte do Sistema Nacional de Segurança Pública. É responsável pela segurança viária e pela prevenção e repressão qualificada ao crime em mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas federais em todos os estados brasileiros. Antônio Fernando Oliveira é o diretor-geral da PRF. Ele é policial rodoviário de carreira há 29 anos, possui graduação em Odontologia e Direito e é mestrando em Ciências Jurídicas. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Obrigado. Bom, Polícia das Estradas, esse foi o primeiro nome da instituição, né? 95 anos de história, um belo trabalho por todo esse tempo, mas o papel mudou muito já de lá para cá, né? Quem é hoje a Polícia Rodoviária Federal e qual a importância dela? Dá um contexto para a gente, por favor. Nós, na verdade, nascemos na rodovia. Nascemos como uma polícia de proteção aos usuários da rodovia, portanto, uma polícia de segurança viária e, como a sociedade evolui, as instituições que se engrandecem e se perpetuam durante o tempo, elas acompanham a sociedade. E a Polícia Rodoviária Federal, não tenho dúvida, está entre as instituições brasileiras que mais cresceu nos últimos 20 anos, que mais se profissionalizou, que mais buscou excelência. E a qualificação dos nossos policiais é algo que não precisamos nós mesmos fazer a propaganda. A sociedade reconhece em nós uma instituição de muita confiabilidade. E a Polícia Rodoviária Federal atua, hoje, tanto na segurança viária, quanto no combate ao crime. Assistimos aos usuários da rodovia nas suas necessidades mais básicas até as mais complexas. Nós atuamos socorrendo aqueles veículos imobilizados nas rodovias por qualquer pane mecânica, como também atuamos prevenindo, no combate ao crime, as organizações criminosas mais aparelhadas. A polícia hoje... Do mais básico ao mais complexo. Do mais básico ao mais complexo. Salvamos vida porque esse é o nosso DNA. Nós nascemos para garantir a segurança da vida e a integridade de quem utiliza as rodovias federais. Essa é a PRF. Quantos policiais rodoviários temos hoje? 13 mil policiais. Em todo o Brasil é bastante? 13 mil policiais. É suficiente? Eu diria que para 75 mil quilômetros patrulhados, nós precisaríamos de um pouco mais e estamos lutando por isso. Nós temos um concurso que eu aumentei a durabilidade dele justamente para poder permitir que nós consigamos o prazo suficiente para lutar pelo aumento de cargos, do número de cargos e chamarmos todo esse excedente. Isso é uma luta de desde quando eu cheguei. E eu tenho emplacado muito porque eu entendo que ajudaríamos a atender com mais eficácia ainda em algumas demandas como, por exemplo, o aumento do policiamento na região de fronteiras. Recentemente nós vimos uma autoridade do Poder Judiciário questionar a existência da PRF. O que o senhor, como policial de carreira, hoje diretor geral, achou dessa afirmação? Esse trabalho precisa realmente ser repensado? A existência da PRF? Como que essa afirmação chegou para vocês? Antes de mais nada, eu gostaria um pouco de desconstruir essa ideia do que foi dito pelo ministro. Nós tivemos uma reunião com o ministro e, conforme dito pelo próprio, não era esse o significado das palavras que ele colocava. Ele fala diante de alguns fatos, pretéritos recentes, em que é lógico que há exceção, que nós temos demonstrado o quanto nós atuamos de forma benéfica para a sociedade, tanto que somos reconhecidos como uma instituição, pela sociedade, como uma instituição essencial e confiável. Os nossos policiais, como eu falei, são extremamente qualificados. Casos pontuais acontecem em todos os órgãos, né? Acontece, não é o desejo de que... Nós trabalhamos para que nenhum equívoco aconteça, até porque o policiamento trabalha com o maior bem que o ser humano tem, que é a preservação da vida. E quem trabalha com a preservação da vida não quer nunca perder vida alguma, muito menos por uma ação da própria polícia. Mas, quanto à declaração do ministro, ele próprio contextualizou da forma com que ele pensava e aí essa revisitação, essa construção da continuidade de crescimento, toda instituição profissional busca isso todo o tempo. Então, nós já somos uma polícia de excelência e atuamos para continuar progredindo. Então, essa revisitação é uma coisa que nós fazemos constantemente, continuadamente e vamos continuar fazendo, sim. E vocês estão fazendo sempre, inclusive no momento, uma atualização das doutrinas, né? Para aperfeiçoar a formação policial, fala um pouco. E aí, mais uma vez, eu preciso reafirmar, para que todos entendam, para que evitem a contextualização de forma equivocada, é que revisitar a doutrina não quer dizer que toda a doutrina está equivocada. O que quer dizer é que revisitar a doutrina é, de certa forma, buscar novamente essa excelência, esse progresso. Revisitar a doutrina é melhorar o que já é bom. Pode ser isso. E quais são os principais desafios que você acha hoje que o Policial Rodoviário Federal enfrenta para exercer sua atividade? Eu vou ter que retornar ao efetivo, como a gente conversou. São 75 mil quilômetros de rodovia. Nós temos uma capilaridade que nenhuma outra instituição tem. Isso é uma grande força que a polícia tem. Nós levamos a efetivação de políticas, não só de segurança pública. Como eu falei, que a gente faz essa assistência do básico ao mais complexo. Eu já fiz, por exemplo, assistência a um apartoriente em local ermo, até chegar ao hospital, porque a Polícia Rodoviária Federal atua em locais que só ela está, às vezes, como presença do Estado. E a presença do Estado é marcada por essa atuação da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos buscar sempre a excelência na ação e atender a essa população mais carente. Onde o senhor acha que está a maior complexidade? São nas fronteiras? Tem alguma região do país que carece mais atenção de vocês? que está sendo remodelado, está sendo pensado alguma remodelação de efetivo em algum local? Os crimes fronteiriços hoje é uma preocupação de todos os países e é uma preocupação do Brasil também. E a Polícia Rodoviária Federal tem um papel muito importante na atuação de combate a esses crimes. Esse é um ponto complexo, sim, e é um ponto que a Polícia tem se esmerado em atender. Mas, como eu falei, como a nossa atuação é muito ampla, nós atuamos, por exemplo, em apoio a outras instituições nos mais amplos espectros de atuação de uma Polícia. Quando a gente fala de fronteira, principalmente, a gente toca num ponto muito importante do trabalho de vocês, que é a repressão ao contrabando e ao tráfico de drogas. Esse último que eu falei, que é o tráfico de drogas, está sempre batendo recordes de apreensões. O que se deve a esse aumento cada vez maior dessa repressão ao crime? Eu diria que isso, primeiro, por uma questão que eu já venho reafirmando nas outras perguntas. A qualidade do nosso pessoal, a qualificação profissional dos policiais rodoviários federais, associado a tecnologias, informação de inteligência e o próprio modal rodoviário brasileiro, escolhido como o principal modal de transporte, colaboram para esse resultado. Nós estamos aqui com esses veículos antigos ao fundo e, falando em tecnologia, é algo que está presente em todas as instituições e com vocês, acredito que também, o senhor falou. Como que está sendo pensada e usada a tecnologia a favor do trabalho da PRF? A sociedade, a tecnologia mudou a sociedade, mudou também a atuação das instituições. A Polícia Rodoviária Federal, hoje, atua muito fortemente com o uso de tecnologias. Crescemos na produção de dados, que, inclusive, disponibilizamos para outras instituições. Nosso corpo de inteligência faz um trabalho fundamental para os nossos resultados e em apoio às atividades operacionais e, hoje, a polícia trabalha muito com o suporte tecnológico para que essa eficiência do profissional qualificado apareça cada dia mais. Estamos entrando já numa nova era, que é uma era da inteligência artificial. Vocês já estão se preparando também para usar essa novidade tecnológica, vamos dizer, a favor do trabalho da polícia, é algo que está sendo visto aí para ser investido daqui para frente? Com certeza, e eu só lhe diria que não só em apoio ao trabalho da polícia, mas em apoio à segurança da sociedade, porque a polícia trabalha diuturnamente para garantir a segurança da nossa população, do cidadão brasileiro. Tá certo, a gente tem muito assunto ainda pela frente, mas vamos precisar fazer um rápido intervalo. Em instantes, voltamos aqui no Brasil em Pauta com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Não saia daí! Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Oliveira. Bom, vamos falar de um projeto muito importante, que é o MAP-AR, que vocês fazem parte, né? Identifica áreas de risco potencial para a ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Que tem dados gerados, os dados gerados têm sido fundamentais para enfrentar esse crime tão terrível. Fala um pouco para a gente dele. Com certeza. É um projeto do qual a Polícia Rodoviária Federal tem muito orgulho dele. É um projeto originário nosso e tem 20 anos de execução. ele consiste em um trabalho de duas etapas distintas. Na primeira etapa, por isso o nome MAP-AR, é mapeado todos os pontos de possível vulnerabilidade para a incidência do crime de exploração sexual infantil. E no segundo momento, na segunda etapa, há as atividades de combate efetivo, em que nós atuamos com operações de combate efetivo. Isso durante o tempo, a modalidade de atuação dos criminosos que fazem, que cometem esse tipo de crime, mudou durante um tempo e a gente tem, com essa condição de mapeamento, de acompanhamento anterior, perceber isso e voltar a atuar e continuar a coibir. E temos, sim, grandes, muito bons resultados. Como essa expertise criada na modalidade, inclusive, eu entendo que o projeto MAP-AR pode ser estendido para outros crimes e isso está já em projeto para as novas etapas, onde nós vamos atuar também, por exemplo, no mapeamento e combate ao tráfico de pessoas, que é um crime transfronteiriço importante, que nós vínhamos comentando no bloco anterior, em que a Polícia Rodoviária Federal pode e vai atuar a fim de coibir esse tipo de crime também. E os resultados do MAP-AR? Quando vão ser conhecidos? O último feito no mês de setembro? Na verdade, a gente está com a fase de mapeamento sendo concluída agora em setembro e logo depois se ingressa a fase de atuação. Nós temos uma clara redução no crime de exploração sexual, que era muito comum nos postos de gasolina, na beira da estrada, aquelas meninas com maior vulnerabilidade social, e é um trabalho muito gratificante. Imagino. E esse projeto também, e vários outros de vocês, são feitos em parceria com outras instituições, né? Como é o trabalho em parceria com Polícia Federal, Polícias Estaduais? O MAP-AR em si, a gente tem, sim, outras atuações, mas a gente começa de forma originária com a própria PRF, autonomamente, digamos assim. Mas temos vários trabalhos com apoio a outras instituições, com resultados muito importantes. Tivemos esse ano, por exemplo, com o IBAMA, o combate ao garimpo ilegal, o combate aos crimes ambientais, que fazemos também de forma mais ordinária na nossa atuação nas rodovias, quando combatemos o transporte de animais silvestres, de madeira ilegal. Então, esses crimes ambientais, a gente tem atuado de forma muito forte e em apoio ao IBAMA, que é um parceiro nosso histórico e um parceiro muito forte da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, temos a ACT firmada com eles, atuamos sempre em apoio ao IBAMA, mas atuamos também com o IBGE no mapeamento dos povos originários. Com a Polícia Federal, é sempre um parceiro importante e nós temos buscado cada vez mais uma aproximação com as duas forças, que eu entendo que a sociedade ganha com isso, a Polícia Rodoviária ganha com isso e a Polícia Federal também ganha com isso. Então, é uma ação, um comportamento que melhora a todos como um produto da sociedade. A população que a gente vê que se estende pelo Brasil todo tem a presença de vocês, não é? Então, sempre... Nós temos uma presença muito marcante, inclusive pelo velho uniforme que usamos. Que é inspiração para muitas corporações também. Com certeza. Como eu te falei que a gente busca a excelência, nós buscamos também um estudo, isso foi feito com base em estudo de alguns anos e conseguimos chegar a um padrão muito bom. Não, ele não é só bonito, ele também é funcional. E a gente tem, sim, sido modelo para outras forças. Teriam casos emblemáticos assim que o senhor pudesse destacar para a gente de operações que a PRF teve impacto significativo na segurança rodoviária ou na repressão ao crime, que pudesse nos destacar. Na repressão ao crime, nós atuamos na terra indígena, em Roraima, por exemplo, e no combate ao garimpo ilegal, foi uma operação grande. No Alto Rio Guamá, vocês fizeram a desintrusão também, não é? Também a desintrusão em terra indígena e fizemos também, estamos com uma operação desde o meio do ano e vai se prolongar por prazo indeterminado no combate ao roubo de cargas no Rio de Janeiro, com resultados fantásticos. Tem uma redução drástica no tipo de crime nas rodovias federais do Rio e é o que me ocorre no momento, mas temos vários outros. Deve ser gratificante ver esses resultados, né? Muito. Muito, porque a gente consegue, de forma palpável, ver o fruto do nosso trabalho. Estamos falando muito de repressão ao crime, mas o trabalho essencial de vocês é o trânsito. Temos a operação Trânsito Seguro, também feita nesse ano e de forma prolongada e aqui cabe marcar uma informação importante. Quando chegamos, encontramos, por exemplo, os radares fixos das rodovias, são em torno de 700 radares, encontramos em torno de 200 funcionando. Hoje nós já temos um acréscimo de cerca de 200% mais dos radares funcionando. Temos feito uma operação chamada Operação Velocidade Máxima, se eu não estiver enganado do nome, é esse, e justamente para poder coibir o excesso de velocidade, atuamos também muito fortemente no combate à alcoolemia, hoje, e também no controle das ultrapassagens em locais indevidos, que são causas importantes dos acidentes com maior gravidade. E a Semana Nacional de Trânsito desse ano teve fim recentemente. Quais foram os resultados dela? O senhor acha que o motorista brasileiro tem sido mais consciente ou os números mostraram o contrário? Na verdade, nós temos, sim, um decréscimo histórico do número de acidentes. Eu diria que a Semana Nacional de Trânsito é fundamental para trazer visibilidade a esse trabalho, embora, para a PRF, toda semana é a Semana Nacional de Trânsito. O trabalho não para nunca, não é? Atuamos todos os dias para tentar salvar a vida, às vezes até de quem não quer salvar a própria vida. Mas eu não tenho dúvida de que o comportamento e esse trabalho também mostram resultados objetivos, porque o comportamento do condutor tem mudado para melhor. É só você analisar e aí quem tem a barba branca consegue ver de forma mais clara, porque já são alguns anos vividos. E você, eu lembro quando eu era criança, que a gente rodava nos carros dos pais sem cinto de segurança. Sem cinto, sem cadeirinha para criança. Sem cadeirinha para viver. Então, hoje em dia, ninguém mais concebe fazer um transporte de uma criança sem o local devido e adequado. Então, eu acho que mudou, sim, tem mudado para melhor, mas ainda pode melhorar. E eu tenho sempre que tenho uma oportunidade, não vou perder essa oportunidade, de me dirigir aos senhores condutores e dizer que a onipresença e a onisciência são qualidades divinas. Portanto, nós humanos, apesar da função policial nos diferenciar um pouco, não atingimos isso ainda. Então, a gente precisa da sua colaboração para que você preserve também a sua vida e ajude-nos a cumprir a nossa missão. As campanhas são constantes, temos fiscalização, as multas já são salgadas. O que falta para o motorista brasileiro chegar ao nível de outros países em que a gente vê as pessoas respeitando quase sempre a legislação de trânsito? Eu acho que esse trabalho de conscientização é muito importante. A Polícia Rodoviária Federal trabalha em duas frentes de busca desse resultado. a fiscalização, como você citou, que a gente faz, mas também na parte de educação do trânsito, que fazemos isso em várias faixas etárias, desde a escola de criança infantil, em que a gente faz um trabalho há muito tempo disso. A gente forma as pessoas, as crianças já, né? Trazendo as crianças esse conhecimento e elas servem inclusive de co-fiscalizadores dos pais, porque ela começa a fiscalizar os próprios pais, mas também em outras faixas etárias, como o próprio usuário da via. Tem muitos comandos nossos que a finalidade é muito mais informar do que autuar. São os comandos que nós fazemos de educação para o trânsito, com carretas que temos, com cinema rodoviário, que é um programa que nós trazemos ao usuário, convidamos o usuário a assistir algumas peças informativas. Isso vai, de certa forma, mudando a cultura, mudando o comportamento e a gente um dia chega a esse resultado de outros países. E o cidadão, o motorista, ele pode colaborar com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal? Ele pode denunciar? Existe um canal de comunicação? Sem sombra de dúvidas. Existem vários canais, é importante que a população utilize o 191, canal telefônico, que eles podem fazer o contato por via telefone. Existe o canal de ouvidoria, que a gente também recebe muita informação pela ouvidoria. E esse trabalho é, sim, melhorado com a colaboração da sociedade, que, afinal de contas, é a razão da Polícia Rodoviária existir, atender a sociedade. Você falou aí do trabalho com as crianças e existe como também, porque é algo que no imaginário das crianças o trabalho da polícia é muito bacana, né? Existe um canal também de comunicação para as escolas entrarem em contato com vocês e pedirem essa aproximação? Sim, nossos canais de comunicação são os e-mails oficiais que a gente divulga nessas campanhas, nos contatos que mantemos. Mas a escola que estiver interessada pode fazer contato que a gente agenda uma visita e fazer o trabalho de conscientização das crianças. Bom, a gente vê, fala em Polícia Rodoviária Federal, pensamos em carros, motos, mas também existe um programa bacana, o Aeromédico, com aeronaves. Conte um pouco para a gente sobre ele. Na verdade, a gente atua há algum tempo com a divisão de operações aéreas, em que ela tem duas vertentes, assim como toda a PRF, que é a atuação do combate ao crime, apoio no combate ao crime e o salvamento e garantia de vidas. E encontramos o projeto um pouco, de certa forma, desativado, estava um pouco parado a questão do salvamento. As aeronaves tinham uma vertente muito do apoio ao combate ao crime e, por ordem do ministro Flávio Dino, nós estamos retomando o projeto aeromédico, em que já temos operando no estado do Pará, do Paraná, perdão, do estado de Pernambuco e em Minas Gerais. Mas vamos ampliar para todas as 27 unidades, o projeto vai continuar crescendo. Temos salvamentos importantes, fazemos também transporte de órgãos para transplante. Fizemos um agora muito bom em São Paulo, porque o projeto aeromédico está começando também atuar lá, já que a gente tinha uma aeronave e uma base e agora estamos começando a atuar também com o aeromédico em São Paulo, que para o aeromédico funcionar, a gente precisa ter um convênio com os serviços de saúde, com o SAMU e cada vez que a gente vai ampliando, a gente vai criando instrumentos de cooperação para que isso seja efetivado. Temos um apoio importante também, não posso deixar de registrar, do Ministério da Saúde, que viu no nosso projeto um instrumento importante e tem sido um parceiro, firmando agora um convênio para que a gente faça essa parceria se amplie para todas as unidades, como eu comentei. Muito legal, está certo. Gostaria de fazer alguma consideração final? Eu gostaria de dar um recado, aproveitar a oportunidade, dar um recado para a nossa sociedade, que pode contar com a Polícia Rodoviária Federal sempre, e nós estamos sempre nos esmerando para poder atender melhor os senhores. E para o nosso público interno, agradecer o apoio, o trabalho dos senhores e dizer ao Policial Rodoviária Federal que a Direção-Geral reconhece o seu valor, sabe da sua excelência e só acredita em melhoria porque sabe do quanto vocês são capazes. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Essa foi a minha conversa com o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. Legenda Adriana Zanotto